Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal na área de novo. Hoje em soluções de problemas, se o seu computador ou notebook está passando por esse problema de disco rígido 100% de uso, o que quer dizer disco rígido? É o seu HD ou o seu SSD? Se ele estiver 100% de uso, nós vamos estar explicando para vocês como acabar com esse problema. Nós vamos ter que fazer duas configurações dentro do Windows. Nós vamos entrar em remoto e desativar essa função que é assistente remoto. E vamos entrar em serviços e desativar essa função Windows Check. Fique com a gente até o final e aprenda como você resolveu esse problema aí no disco 100% de uso. Vamos para a tela do computador, pessoal. Então, pessoal, vamos fazer esses dois procedimentos rapidamente. No teclado, a gente vai fazer os atalhos. Ctrl, Shift, mais Esc. A gente vai vir para essa tela aqui de gerenciador de tarefas. Vou abri-la aqui no cantinho para mostrar para vocês, bem detalhado, para vocês aprenderem. Vocês podem notar nessa coluna aqui, marcada em vermelho aqui, que o meu disco aqui, ele fica variando. Está vendo aqui? 1%, 2%, 1%. Conforme o uso do computador, 6%, 9%. Conforme o uso, ele vai se movendo ali dentro. Já chegou até 13%, 10%. No seu caso, aí está 100%. Então, vamos tentar resolver esse problema aí do disco 100%. Nós vamos vir aqui no explorador de arquivo. Vamos abrir aqui o explorador de arquivo. Deixa eu organizar aqui para vocês também, para vocês entenderem a leitura corretamente. Com o explorador de arquivo aberto aqui, nós vamos vir nesse computador com o botão direito e clicar em propriedade. Em propriedade, nós vamos clicar aqui em configurações avançadas do sistema. E em seguida, nesse último menu aqui, vamos clicar no menu remoto. Nós temos, pessoal, que desativar essa função aqui primeiramente, que é assistente remoto. O que quer dizer? Ele permite conexões de assistência remoto para esse computador. Com essa opção aqui marcada, o Windows 10 ou qualquer Windows 7 ou 8, eles acham que toda vez que for iniciado, vai ser usado o assistente remoto. Quando você for usar o assistente remoto de um computador para o outro, vocês vêm aqui e habilitam essa função de novo. Vocês não estão desativando essa função permanentemente do computador. Ela simplesmente vai acabar com esse problema de disco cheio aqui, teu 100%, que é a nossa primeira função. Então, desmarcando essa função aqui, vamos clicar em OK, aplicar, e vamos clicar em OK. Se, por acaso, você, quando for precisar usar o seu computador no assistente remoto, basta você vir aqui e você ativar essa função aqui e clicar em Aplicar, e clicar em OK. Essa foi a primeira função. A nossa segunda função, pessoal, nós vamos ter que vir aqui, vamos fechar aqui agora. Nós vamos aqui ao lado de Iniciar, nós vamos digitar aqui Serviços. É uma outra função que também mexe muito com o disco ali ao lado. Vamos dar uma organizada aqui, a nossa segunda e última função aqui. Vamos clicar aqui no aplicativo Serviços. Ela vai abrir, a gente vai dar uma organizada aqui na lateral aqui. Vamos jogar ela para o lado aqui, que fica mais fácil. E descer ela aqui, para ficar lado a lado. Nós vamos vir aqui em Serviços, na barra de enrolagem, no final. E nós vamos ter que também mexer nessa função aqui, o Windows Share. Essa Windows Share, vocês podem notar que a minha está desativada. Uma vez que esse componente está ligado, pessoal, quando você liga o seu Windows 10, 7 ou 8, ele já tem um pequeno atraso na iniciação do sistema. Para ele entrar na sua tela inicial, ele já vem com esse atraso. E outra coisa, essa função faz com que o disco rígido também aqui, esse teu disco aqui, ele fique em 100%. Então, nós temos que desabilitar essa função aqui. Dá dois cliques aqui. O meu já está desabilitado. Se eu estiver automático, vocês colocam em desativado. E se essa função aqui estiver acesa, parar, vocês cliquem em parar, cliquem em aplicar e cliquem em ok. Pessoal, é somente essas duas funções que vocês vão fazer. Vocês vão desativar o assistente remoto, lá em configurações avançadas do sistema como passamos. E aqui, em Serviços, vocês aí, só você desativar também essa função Windows Share. Ok, pessoal? É só aguardar pelo menos 20 segundos ou simplesmente vocês reiniciar o sistema de vocês. Que vocês depois voltam aqui em gerenciar de tarefas, com o Ctrl Shift Esc. Vocês veem aqui que o teu disco já não vai aparecer mais 100%. Ok, pessoal? Nosso canal estamos junto com vocês aí. Qualquer dúvida, sugestões que tiver para o nosso canal também, é só mandar que a gente responde para vocês. Um forte abraço. A mãe te volta. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.